Dia sábado, dia 12 de fevereiro, eu e o Felipão, meu sobrinho, pedalando na ciclovia do Rio Pinheiros. A nossa direita o metrô, a nossa frente a ponte estalhada, lá no fundo, no lado direito a rede globo de televisão, mas aqui ao lado o grande hotel Raios de São Paulo. O Felipão disparando na minha frente agora. Ainda não enxergamos as capivaras, mas daqui a pouco a gente pega elas. As de lá, marginal do Rio Pinheiros, abraço. Vou passar embaixo, pra vocês verem toda a imponência que é esta obra. Vai cantar com o derrote.